Música Tá definido, já falou pra vocês virem, por favor, tá ok? Se passar desse nicho aqui, pode jogar o barco A partir do momento que vocês definiram o objetivo, de repente a gente pode estabelecer metas pra vocês O nosso objetivo é chegar no congresso com a nossa bandeira Música Música Capitão Bruno, a gente não ultrapassou o objetivo O limite que o senhor impôs E mesmo assim, o senhor agrediu a gente com gás Sim, por quê? Porque eu quis Pode ir lá e denunciar, tá bom? Capitão Bruno, o Bepershop Porque eu quis